Estamos de volta e vamos agora falar sobre economia. O Banco Central anunciou o terceiro corte seguido na taxa básica de juros, a Selic. Com isso, a nova taxa é agora de 12,25% ao ano. Olha, foi de acordo com a expectativa do mercado, hein? A repórter Vanessa Casalino está em São Paulo e é ela que conta pra gente o que motivou esse corte e qual o cenário esperado até o fim desse ano. Muito boa noite pra você, Vanessa. Oi, Ana Roberto. Boa noite a vocês e a todo mundo que está com a gente. Foi um corte de meio ponto percentual, de acordo com as expectativas do mercado e também de acordo com o que foi sinalizado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central nas outras reuniões. Com isso, a Selic está agora em 12,25% ao ano, o menor patamar desde maio do ano passado e é também a terceira queda seguida. O Banco Central define essa taxa, a taxa básica de juros, olhando pra meta de inflação. Pra este ano, o centro da meta está fixado em 3,25%. E os analistas, o mercado financeiro, os economistas, esperam uma inflação em 4,63% pra este ano. Então, essa taxa básica de juros é o principal instrumento que o Banco Central tem justamente pra manter a inflação sob controle. E essa expectativa autoriza, então, tecnicamente, o Banco Central a ter feito esse corte. Bom, uma taxa básica de juros mais baixa tem efeito sobre toda a economia. Primeiro, deixa o crédito mais barato no banco, pra nós, consumidores, empreendedores, setor produtivo. Depois, diminui também os gastos do governo, tem impacto positivo sobre as contas públicas, porque os juros da dívida também ficam mais baixos. E aí, o efeito é positivo sobre toda a economia, com impactos positivos também sobre o PIB. A expectativa agora pra próxima reunião, que é em dezembro, é de um novo corte de meio ponto percentual. E aí, a Selic deve fechar o ano em 11,75%. Ana e Roberto. É isso, Vanessa. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite.